Música Nos Estados Unidos o registro de tornados é algo até comum, mas quando um fenômeno climático como esse aparece no Brasil, a notícia assusta. Nessa terça-feira muitos campograndenses viram e registraram um pequeno tornado na região do bairro Copa Sul. Os meteorologistas explicam que esse fenômeno pode surgir em qualquer parte do mundo, desde que altas temperaturas, pressão e umidade do ar se encontrem numa concentração de nuvens. As imagens foram registradas por Gilson no final da tarde de ontem. A gente estava lá tomando tereré e de repente se deparou com essa imagem. Pensei nesses filmes, nessa ficção. Eu falei, puxa, tudo que está acontecendo hoje em dia, muitas vezes passa nesses filmes. Foi uma sensação de medo, eu admirei assim, porque é uma imagem bela, você olhando de longe, né? É uma imagem até que bonita, o céu encostando no chão, mas eu não queria ver mais não. A formação de um tornado no céu de Campo Grande não é um fenômeno tão raro assim. É o que afirma este meteorologista. Para ele, o fenômeno climático, de ontem, ocorreu devido à concentração de nuvens carregadas na região, conhecida como cúmulos limpos. Essa nuvem, além de gerar outros fenômenos como relâmpagos, trovoadas, formações de graniz e vento de rajada, também gera o fenômeno chamado de tornado, quando é no solo ou tromba d'água, quando sua base chega nas águas. Além de provocar fenômenos naturais, que tem chamado a atenção das pessoas, o tempo instável, acompanhado de muita chuva, tem provocado estragos em vários pontos de Campo Grande. Aqui no Parque dos Laranjais, a chuva forte trouxe a enxurrada, que aos poucos está levando a rua Bororó embora. A rua recebeu manutenção há um mês. Mesmo com o cascalhamento, a força da água formou um riacho, que preocupa os moradores. Toda vez que chove, esse transtorno aqui, a água vem forte aqui, onde vem, alaga várias casas aí para baixo. A chuva de hoje provocou alagamentos em várias regiões de Campo Grande. Os dois córregos que cortam a cidade tiveram o volume d'água redobrado. A previsão é de mais chuva para a madrugada dessa quinta-feira. Ainda de acordo com o meteorologista Natálio Abrão, Campo Grande já registrou tornados em 2005, inclusive com danos materiais. Um deles destruiu o hangar da base aérea. Uma semana depois, um outro tornado atingiu um posto de gasolina e parte de um aeroporto para pequenas aeronaves. Um deles destruiu tudo bem. Obrigado.